Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermat e também lá do Matemática Sem Fronteiras, né? Agora trabalhando lá para a Escola Especialista da Aeronáutica. Então vamos ver mais duas questõezinhas aqui, ó, bem tranquilos, ó. Como ele fala, ó, dados seno de A igual a X, ou seno de A igual a Y, seno de B igual a Z, ou seno de B igual a W. Então, quanto vale seno de A mais B? Olha pessoal, a única coisa que nós precisamos para resolver essa questão é conhecer a fórmula do seno da soma de dois ângulos, de dois arcos, tá? Quando você tem seno de A mais B, isso é o seno do primeiro multiplicado pelo cosseno do segundo. Depois a gente diverte, mais, aí é o contrário, seno do segundo, tá? Multiplicado pelo cosseno do primeiro. Então, é bem simples resolver essa questão, tá? Por quê? Quanto vale o seno de A? Ele deu para você, é X. Quanto vale o cosseno de B? É W. A. O que mais? Qual é o seno de W? Perdão, seno de B. Seno de B é Z. E quem é o cosseno de A? O cosseno de A é Y. Então, a questão vai aqui, ó. Isso é X, W. Z vezes Y é o mesmo que Y vezes Z. Então, a opção correta é a letra A. XZ não é. XY também não é. X, W é, mas não é, menos. Tá? Aproveitando, gente, vamos ver o seguinte. Quando você tem cosseno de A mais B, A, o desenvolvimento disso é cosseno de A vezes cosseno de B, menos, hein? Menos. Quando aqui for mais, aqui é menos. Menos seno de A vezes seno de B. A, se aqui fosse menos, aqui seria menos. Duas fórmulas importantes pra gente são as seguintes, ó. Quando você tem seno de 2A, não esqueça, né? 2A é A mais A. A mais A é 2A. Então, você vai ter isso aqui, ó. Seno de A cosseno de B. Só que B é o A. Então, fica cosseno A. Mais seno A vezes cosseno A. E isso acaba dando o quê? Duas vezes seno A cosseno A. Essa forma é importantíssima pra gente. Quando eu tiver seno de 2 vezes A, imagine que aqui o A fosse 15. Então, você teria 2 vezes 15. Seria 30. Isso seria 2 vezes seno de 15, ou seno de 15. É chamado arco duplo. Já que a gente falou no seno de 2A, vamos falar no cosseno também, ó. É a mesma coisa. Você pode tirar daqui. Ó. Cosseno A vezes cosseno A. Menos seno A vezes seno A. Quando você multiplica uma expressão por ela mesma, dá ela ao quadrado. Então, isso é cosseno ao quadrado de A. Seno A vezes seno A. Seno ao quadrado de A. Então, essas duas fórmulas são importantíssimas pra gente. Temos outras, mas essas duas são importantes pra gente. Muito importante. Legal? Vale a pena também comentar que você pode escrever essa fórmula usando só o seno ao quadrado ou usando só o cosseno ao quadrado. Basta usar a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Tira o valor e substitui. Tá? Vamos pra questão 4. Questão 4 ele fala assim. Seja um arco do terceiro quadrante tal que o seno... Ah, é do terceiro quadrante. Perfeito. Tal que o seno de X é negativo. Então, o valor do cosseno de X é... Tem várias maneiras pra fazer essa questão. Uma delas é não se preocupar com o sinal. Não é? Não vamos nos preocupar com o sinal. A gente já sabe. O seno é positivo aonde? Para cima. Primeiro e segundo quadrante. E negativo para baixo. Terceiro e quarto. Já o cosseno ele é positivo para a direita. Então, ele é positivo aqui e é positivo aqui. E é negativo na esquerda. Tá? O cosseno está com uma bolinha. Beleza? Muito bem. E aí eu posso usar aquele esquema lá que eu fiz na questão 1 do triângulo. Ou pode usar a relação fundamental da trigonometria. Está no mesmo. Marca o ângulo X aqui, por exemplo. Quem é o seno? É o cateto oposto. Então, aqui eu vou marcar 1 sobre a hipotenusa. Eu vou marcar 3. Então, eu vou achar esse cateto aqui. E a partir daí, eu acho o cosseno. Já sei que ele é do terceiro quadrante. Ele vai ser negativo. Olha. Já está eliminada essa e essa. A, porque o cosseno é negativo. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, 1 ao quadrado mais B ao quadrado é igual ao quadrado de 3. Então, B ao quadrado é 9 menos 1. B ao quadrado é igual a 8. Está certo? Não se esqueça que 8 é 4 vezes 2, né? e A ao quadrado de 4 é 2. Isso vai dar 2 raiz de 2. Então, o cosseno está determinado. Quem é o cosseno de X? É o cateto adjacente do raiz de 2 sobre a hipotermosa, que é 3. Agora, não esqueça, né? Qual o quadrante que ele está? Terceiro. Então, ele precisa ser negativo. Bloco a opção correta é a letra A. Legal? Pessoal, um abraço. Até a próxima. Deixa lá suas críticas, sugestões, comentários. Parágrafos.